Pra vocês também tem, viu, meninos? Oi. Ô, vizinho. Oi, 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 oi. Chegou pra você? Não. Eu mandei. Chegou o quê? Robertinho, já levou? Chegou o quê? Robertinho, um potinho de escondidinho pra você. Comida do Adesina comigo. E um pra Matilde. Eu já fiz duas com buquinha pra vocês jantarem juntos hoje. Você devia ter ficado aqui. Você devia ter ficado quieta. Por quê? Você ia comer os dois? É claro. Não, menino. Eu ia comer junto com ela. Sem entrega aqui. Sem entrega. Eu ia comer os dois. Não, não, não. Hoje é pra você comer. Sabe fazer uma quinta TBT? De início de namoro? Pra vocês ficarem só no love, com o escondidinho. Entendeu? Os quadros que eu tive que passar no departamento médico aqui. Por quê? Porque eu fiz uma live no canal da Atena, que passou de 100 mil participantes. Eu ganhei uma placa de prata. Ah, parabéns! O YouTube tá aqui, depois eu mostro. Ai, que legal! Mas, mas o Cátia... Mas aí, seu coração... Aí eu fiz aqui no estúdio. E aí, o cara me botou debaixo da boca. Não vou nem falar o nome do cara, esse traíra do Marcelo, mas eu não queria falar o nome dele. Ah, embaixo do ar? Puts! Meu, eu tava sem paletó. Agora eu tô de paletó. Nossa! Paletó aqui agora. Mas é um frio nas costas. Ah, não pode... Você tá tomando um chá quente? Sabe com quem... Claro, quente pra cacete. Sabe o que é bom? Chá com gengibre. Faz... Não, esse é chá com canela. É, canela e gengibre que são termogênicos. Dá aí a placa. Deixa eu ver. Dá a placa. Dá a placa pra gente ver a placa. Distanciamento. Isso. É que eu tenho o braço comprido. Aqui a placa. Deixa eu ver. Parabéns. Tá de ponta, Gabigão? Não, tá de ponta cabeça, não. Gente, que legal! Porque nós recebemos de um milhão aqui do... Foi do Brasil Urgente, é? É? É, um milhão do Brasil Urgente. Obrigado, YouTube. Que legal, hein? Parabéns. A placa do Brasil Urgente tá ali na entrada. Um milhão de... Você viu que sucesso? No YouTube, nas redes sociais também. Você não vê quando a gente fala aqui o que acontece com a rede social? Não. Sabe quem que vai estar aqui hoje? Quem? Encerra o seu programa aí que eu não quero atrapalhar o seu programa. Né? Você não me atrapalha, não. Tamo em casa. Quem que vai estar com você hoje? O Elvis Presse. Ah, não. Não fala isso, menino. Não, Elvis Presse. Ele já tá do lado de lá. Pra ele estar com a gente, a gente tem que estar lá também. Não, é o Onyx. É o Onyx. Pra falar de auxílio emergencial. Ah! E olha, vou te falar. Toda vez que o Onyx chega no Brasil Urgente... É... História. História, menina. É tanta dúvida, né? Você quer ver? Não é? Tá no fim ou não? Tá, tá faltando um minuto. Você consegue pegar essa caneca? Isso, pega a caneca aí. Espera que não dá pra mudar a câmera. Porque é caneca de porcelana. É melhor não jogar. Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar. Se você ouvir barulho é porque quebrou. Tá bom. Mas ele é bom. Pegou. Pegou? Eu devia ter sacaneado. A placa, Kátia. Parabéns. Um milhão, hein? A placa do Júri. Muito bom. Não, um milhão não. Esse é 100 mil. Um milhão é o outro. Não. Você falou que era um milhão? Um milhão é no outro do canal do Brasil, gente. Ah, esse aí? Esse é o canal do Datena. Ah, que é 100 mil. O Facebook do Datena tem mais de um milhão, Débora? Quanto tem? Tem. Um milhão e 200 mil. E tá lá lá, então, bastante, né? Um negócio assim. Hoje vai subir mais. Porque quando eu ponho aqui... O Kátia... Diga. Não tá no seu horário. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Pode deixar. Eu já converso contigo. Gente, amanhã a gente espera as duas da tarde, bem cedo, pra você não perder nada. E aproveite, já fica de olho agora no Brasil Urgêntico do Datena, pra ficar bem informado. E tire suas dúvidas. É o que a gente sempre tem, né? Sobre seguro. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.